O presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda hoje em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ele vai inaugurar a duplicação de um trecho da BR-116. Vamos então conversar com a repórter Daniele Popov, que já está por lá e traz as informações pra gente. Olá, Dani, bom dia pra você. Olá, Renata, bom dia, bom dia a todos. Eu estou aqui na BR-116, no local da cerimônia de entrega de 47 quilômetros duplicados dessa rodovia. Fica entre as cidades de Pelotas e Turuçu. Aqui, a pista será liberada ao tráfego de veículos após essa cerimônia de inauguração, de entrega, né, que vai contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Os 47 quilômetros já duplicados fazem parte de mais de 200 quilômetros entre Porto Alegre e Pelotas. Essas melhorias, elas são estratégicas para o escoamento da produção agropecuária no estado e também entre Brasil e Mercosul, já que dá acesso, vai melhorar o acesso ao porto do Rio Grande, que fica depois de Pelotas. Esses 47 quilômetros duplicados, eles beneficiam diretamente 12 municípios gaúchos. Renata, eu volto com vocês. Obrigada, Dani, pelas suas informações. Bom trabalho aí no Rio Grande do Sul.